Gente, hoje eu estou aqui de novo pra stalkear a youtuber de Roblox, porque vocês gostaram muito da parte 1 que eu fiz. Então eu voltei porque nós, stalkers, amamos stalkear a vida alheia, principalmente no Roblox. Então, já temos nossa primeira vítima de hoje, que é a Nicole Maffi, gente. E eu estava vendo aqui que ela tem um jogo criado pra mim, que eu já gravei há uns anos atrás. Gente, eu quero saber qual o primeiro jogo favorito dela. Ah, é o próprio quiz que ela criou, ok. Gente, tem um tal de Broke Craft aqui, não faço ideia o que é isso. O que é isso, gente? Alimentando bichos pra pessoas ricas. Nicole, é tudo bom? É, tá bom. Ela tem alguns jogos meio estranhos aqui, gente. Meio, meio sus. Ela também tem dois itens. Olha só, gente, que bonitinha. Essa mochilinha que ela tem de cachorrinho, ela acha muito fofa. Eu tenho até no meu inventário, porque eu acho muito bonitinha. Vamos ver os grupos que ela está. Ela está no grupo dela, né, que tem 146 mil membros. Tem esse aqui, gente, que eu não faço ideia do que seja. Deve ser de jogos. Ah, é do Adopt Me. Ela está no dos Vídeo Stars também, que é um grupo de Youtubers de Roblox. E no meu também, gente. E agora, eu estava olhando aqui, ela tem uns emendas meio estranhos. Olha só esse aqui, gente. Vou clicar pra vocês. Você visitou o Hair Flip. Gente. Ah, eu entrei já. Por isso que apareceu o que eu já ganhei. Pra ver o que era, gente. Mas eu preciso mostrar pra vocês. Olha só, tem a Ariana Grande aqui na thumb. E esse jogo é um teste, tá dizendo. Você pode voar. Gente, eu quero explorar aqui com vocês. Ah, vamos nessa. Cheguei, gente. Olha só. Isso aqui tem uma bandeira. Cheio de umas mulheres estranhas aqui. Gente, eu não sei o que é isso. Tem umas skins muito estranhas também. Olha isso aqui. Isso aqui parece muito vibe. Já fez, gente. Eu não sei, umas coisas assim. Gente, eu vou virar a Ariana Grande. Meu Deus, socorro. Gente, aí está ali no chão. O meu rabo de cavalo está preso. Socorro. Deus, me ajuda. Meu Deus. Eu estou entalada. Estou entalada no chão, galera. Calma, se eu pegar o tapetinho, eu não consigo sair daqui. Não, gente. Eu não consigo. Meu Deus do céu. Eu vou ter que dar reset porque eu buguei legal aqui. Gente, o que é isso? Ele fala em mape. Bom, eu vou pegar esse tapete pra dar uma olhada aqui. Tem um salão, tem um McDonald's, tem um parque aquático, tem uns brinquedos aqui de parque de diversão. Tudo bugado, gente. Eu que não me atrevo ir porque eu morro de medo desses parques de diversão de cidade. Calma, o que tem mais? Aqui tem um aviso, olha. Aviso de cabelo mais longo. Pode ter glitch. Ah, então por isso que eu buguei. Está tudo explicado, gente. Calma, eu queria tentar colocar esse aqui do cabelão, gente. Mas você tem certeza que vai bugar. Meu Deus do céu, eu estou presa. Eu estou presa, meu Deus. Calma, consegui. Mano, olha isso aqui. Mano, é literalmente cabelo voando. Acho que agora eu entendi o nome do jogo. Será que eu consigo voar com isso aqui? Cabelo da um vento. Mano, meu cabelo está rodando. Não, gente. Vamos stalkear o próximo youtuber porque eu não entendi. Foi nada disso aqui. Agora temos aqui a Keké do canal Brincando com a Keké. Comenta aí se vocês conhecem ela. Gente, adoro ela. Muito fofa. Vamos ver aqui a descrição. Olá, pessoal. Sou a Keké do canal Brincando com a Keké. Usa o Star Code Keké. Ok, ela teve online 10 horas atrás. Beleza. Gente, vamos ver aqui os jogos que ela... O primeiro que ela favoritou foi o Meep City. Ela tem alguns jogos aqui, mas os jogos normais. Aparentemente, nenhum jogo estranho. Os grupos... Ela está em muito grupo, gente. Ela está no do Kaoi e do Jean também. No meu, ela também está. Gente, ela tem aqui uns amigos, bastante amigos. Bom, o inventário dela eu não consigo ver. Então vamos direto para o Emblemas. Que é onde tem a parte legal, né, gente? Eu vi que tem muitos emblemas aqui de jogos que eu já joguei, sabe? Tipo, esse aqui eu já joguei. Então tem jogos muito comuns. Mas tem um aqui específico. Esse aqui, ó. Que está escrito Você Morreu. Que é desse jogo aqui, Bake da Baby. Eu nunca joguei isso. E eu estou com um pouco de medo já pela capa. Mas eu estou muito curiosa para entrar. Porque esse jogo parece ser estranho. Ok, gente. Eu sou um bebê. O que eu tenho que fazer aqui? É um jogo? Será que tem que entrar aqui no meio? Gente, eu vou entrar aqui. Eu não sei o que vai acontecer. 5, 4, 3... Calma. Vai começar alguma coisa, gente. Que eu não sei o que é. 2, 1... Ah... Tá, eu vou escolher um fácil, né? Um médio. Porque eu nunca joguei esse jogo, gente. Encontre os bebês e coloque no forno. O que é isso, gente? Meu Deus. Acho que eu entendi. Cadê os bebês? Aqui, ó. Gente, onde é que está o forno? Ah... Gente, que legal. Coloquei... Como é que eu coloco? Tá certo isso? Vou pegar de novo. Gente, onde é que eu levo essa criança? Deus, me ajuda aqui. Fugiu? Está fugindo? É um forno mesmo? É um forno. Por que eu quero assar um bebê, gente? Eu não estou entendendo esse jogo. Eu estou achando um pouco bizarro demais. Tá, bom. Pelo que eu vi, ali é um lugar onde eles estão seguros, né? Gente, tem bebê parcureiro aqui. Oxi, pra onde que ela... Como é que ela foi tão rápido? A gente não conseguiu pegar essa criança. Eu quero pegar essa criança. Volta aqui. Gente do céu. Ela dá uns pulos aqui. Rodada perdida. É, gente. Pelo visto, eu perdi. Ai, agora eu tenho que me esconder. Ai, misericórdia. Corre, corre. Ai, meu Deus. Ah! Eu me joguei. Eu caí no braço do cara, gente. Ah, não, gente. Vou fazer o próximo youtuber que eu não entendi esse jogo. E agora vamos stalkear a Bibi do canal Bibi Lude. Gente, olha só a skin dela que ela está aqui. Uma coisa bem gótica, assim. Não sei, gente. Achei bem chique a skin dela. Vou usar. Ela está online há 12 horas atrás. Descrição é... Oi, eu sou a Bibi. Gente, muito fofinha. O primeiro jogo que ela curtiu é o Bloxburg, que está todo no tema de Valentine's. Gente, ela tem muito grupo. Olha só isso aqui. O tanto de grupo que ela está. Tem grupo de roupinha, grupo de youtuber. Ela está em muito grupo mesmo. 13 páginas de grupo. Mas, olha só. Os primeiros grupos que ela entrou foi da Julia Mine Girl, da Victoria Mine Blox. Gente, muito fofinha. Então, vamos ver aqui as badges. O que pode ter de estranho que a Bibi anda jogando no Roblox? Gente, eu não faço ideia. Pera, o que é isso? Gente, tem uns jogos aqui com uns nomes estranhos. Vou conferir isso aqui. Gente, olha só. Está em russo, parece. Bibi, que jogo é esse? Bom, deixa eu tentar traduzir. Gente, eu não consegui traduzir porque o Google não reconheceu a língua. Mas, eu quero entrar porque está estranho isso aqui. Eu quero ver o que é isso. Ok. Tem uma seta apontando para cá, então eu vou entrar. O que é isso? Gente, veio um boneco que me deu uma rasteira aqui. Eita, tem uma rasteira menina ali também. Gente do céu. É tipo, é verde? Gente do céu, socorro. Ai, meu Deus, eu vou sair correndo. Tá, ali em cima tem um zero de 100 abacaxis. Será que eu tenho que coletar abacaxis? E fugir desses personagens? Eu acho que é isso, gente. Botei um abacaxi ali. Vamos ver quanto tempo eu consigo sobreviver aqui. Não sei não, hein? Gente do céu. Ai, meu Deus, tem limite aqui de mapa onde eu não posso ir. Ai, a menina me roubou. Poxa, eu ia pegar aquele abacaxi. Gente, eu não estou achando mais. Abacaxi, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Calma. Ai, acho que eu estou vendo um lá, gente. Ah, não. Me roubaram de novo. Aqui, aqui, aqui. Tem um, aqui tem um. Esse é meu, esse é meu, esse é meu. O que acontece, será, quando pega 100 abacaxis? Não sei se a Bibi sabe. Mas, Bibi, se você souber o que acontece, comenta aqui no vídeo se você tiver medo. Porque eu fiquei curiosa agora. Gente, que jogo... Ah, é um jogo estranho. Mas eu, curiosamente, achei divertido, gente, ficar aqui, ó, coletando abacaxi. Olha só, vou pegar mais aquele lá. Gente, agora por que a Bibi jogou isso? Não sei se ela gravou pro canal delas, mas eu achei diferente. O que é isso? Tem uma porteira aqui, eu posso sair? Ah, não posso sair. Ah, só quando eu estiver sem abacaxis... Ah, eu acho que eu desbloqueei um novo mapa. Eu acho que é isso, gente. Vamos talquear agora? A Ludi. Gente, a Ludi tá aqui com a skin aqui do canal dela, né? Ah, eu acho muito bonitinha essa skin. Vamos ver aqui os jogos favoritos. Tem o quiz da Bibi Ludi, gente. Olha que bonitinho. Ai, gente, muitos jogos de fãs, olha. Que fãs criaram, ó, homenagem pra Bibi Ludi, jogo feito pra Bibi Ludi. Ah, gente, que bonitinho. Eu não consigo ver o inventário delas. Ela também tá em muito, muito grupo, muito grupo. O primeiro grupo que ela entrou foi o clube dos fofinhos. Ai, gente, nunca mais viu o canal da Fofinha. Fofinha, se você estiver vendo esse vídeo, comente aí. Gente, vamos ver aqui as bets. Espera, tem o quê? Bem-vindo. Obrigado por jogar. Sinta-se à vontade no mundo das chiquititas. Mentira. Chiquititas, orfanato, raio de luz. Eu quero jogar o orfanato, raio de luz. Não, gente, eu não tô acreditando que criaram o orfanato no Roblox. Mano, e o povo tá fazendo roleplay aqui. Olha só. É a Carmen? É a Carmen. E eu também quero colocar a skin delas. Personagens. Cadê? Eu era a Bia, gente. Eu gostava de ser a Bia. Aqui, pronto, gente. Tô a Bia com cara de malvada, com uma banana aqui. Ai, gente, aqui, ó. O quarto dos meninos. Gente, onde é que era o quartinho secreto? Aqui é o banheiro. Calma, eu quero voltar. Como é que eu saio daqui? Tinha um lugar que tinha um quartinho secreto, não tinha? Ah, não, é lá embaixo. Nossa, gente, eu assistia muito chiquititas. Tinha umas três vezes já. Meu Deus, olha só. Aqui, ó, o quartinho secreto, gente. Que daí tinha o tapete. Nossa, mentira que fizeram. Mentira. Ai, aqui tinha os túneis. Nossa, gente, que jogo bem feito. Calma aí, deixa eu sair daqui que eu tô um pouco agoniada de ficar aqui. Gente, onde é que é a cozinha? Cozinha do Chico. Gente, que lindo. Gente, olha só, tem um bolão aqui, hein? Dá pra comer? Dá pra comer. Meu Deus, se não fosse a Lúdia, eu não ia saber disso, não. Olha, eu vim parar no jardim. Nossa, eu sei que tem um episódio que elas dançam e cantam aqui no jardim. Nossa, gente, meu Deus, muito bem feito. Será que aqui já dá na frente do jardim? Ou tem que... Do jardim, não. Do orfanato? Porque eu queria ver a frente. Gente, é igualzinho. Eu tô assustada. É igualzinho, mano. Que incrível. Vai, gente, vamos lá pro próximo youtuber pra gente stalkear. Próximo youtuber da lista é a Melzinha Mel Games, gente. Vamos ver aqui. Ela está com a skin do canal dela, gente. Aqui tem escrito, clique nos três pontinhos e em seguir. Ok. Vamos ver aqui o que... Ela tem jogo? Ela tem um jogo, mas eu acho que não é de nada, gente. Aqueles mapas aqui já vêm no próprio Roblox, sabe? Vamos ver os jogos favoritos dela. Eu quero ver qual foi o primeiro jogo favorito. Mapa para Mel. Ah, ela também tem muitos... Muitos jogos feitos por fãs. Ah, a Nicole também fez um quiz pra ela, gente. Vamos ver aqui o que temos. Mapa para Mel. Escape da Melzinha. Ok. Honey. Ah, e tinha um jogo que criaram da Melzinha, gente. Eu vi uma época no canal dela. Melzinha em Apuros? O que é isso? Gente, vamos dar uma olhada nisso aqui. Deixa eu separar aqui. Bom, em grupos, ela também tem vários grupos, assim, de jogos e tudo mais. Que de Roblox tem grupo? Eu não sabia disso. Eu não consigo ver o inventário dela pra ver os itens e essas coisas. Mas ela tem várias badges aqui também. Mas eu tô muito curiosa pra ver o que esse Melzinho em Apuros. É uma história que a Mel esqueceu de tudo. Você vai ajudar a Mel a se lembrar de tudo. E vai descobrir coisas que você nem sabia também. Agora eu fiquei curiosa. Ah, gente. É um quiz. Olha só aqui. Bom, vamos ver se eu conheço sobre a Melzinha Mel. Eu acho que tá bem antigo esse quiz aqui. Eu não sei de quando que é. Onde a Mel mora? Florianópolis. Gente, inclusive eu já conheci ela, que ela mora bem perto, que ela mora em Santa Catarina também. Qual o nome verdadeiro da Mel? Melanie, Monica ou Marlene? Melanie, gente. Que pra quem não sabe, é o nome da minha cantora favorita, que é a Melanie Martínez também. Quando a Mel nasceu? Ah, essa é fácil, gente. O aniversário da Melzinha Mel, gente, é muito memorável. Que ela nasceu um do um. No primeiro dia do ano. Qual é a cor favorita da Mel? Eu acho que é roxo, pela skin dela, né, gente? Ah, é roxo. Quantos anos a Mel tem? Eu acho que ela tem 16, gente, hoje em dia. Eu não sei. Eu acho que esse quiz tá desatualizado. Mas eu acho que ela já tem uns 15, 16. Mas na época devia ser 14, gente. Deixa eu tentar de novo aqui. Cadê? Melanie. Melanie, Melanie e Mastilhos. Nossa, eu não ganhei pra falar. Um do um. Tá roxo. Tá, eu acho que então devia ser 14. Ah, tava até diferente aqui a cor, gente. Eu nem reparei. Em que ano a Mel criou o canal? Eu acho que 2017, gente. Não foi em 2020, não. A Mel tem irmão? Tem sim. A Alice. Ok. Qual é o verdadeiro nome do pai da Mel? Gustavo Andréu Anderson. É Anderson, né? Detona Anderson. Quando a Mel ganhou 100k? Ah, vixi, gente. Eu acho que foi em 2019. Ó, acertei, gente. Agora você já sabe tudo sobre a Mel. Se inscreva no canal dela e dá o like. Viu, gente? Ó, não foi tão ruim. Só errei uma. Mas por causa que o quiz tá desatualizado. Mas vamos ver o nosso próximo youtuber. E temos aqui o Gamer Kawaii, gente. Meu amigo, né? Também. E ele tá aqui vestido de emo. Kawan, por que você está todo emo no Roblox, gente? Ô, o Kawan tá toda amarelinha. Agora eu tô todo emo gótico do Rocky. Não sei o que rolou, mas Kawan virou emo. Será que é só uma fase? Não sei. Ele tem aqui um jogo que se chama Cinema Clip. Deve ser algum jogo de algum clipe que ele fez. Vamos ver o primeiro jogo favoritado dele. Corrida de Obby. Ok. Também tem esse Rocha das Molas. Gente, ele tá no grupo do Roblox. No dele, no do Jean e no meu. Ai, gente, o trio. Que bonitinho. Não consigo ver o inventário dele também. Mas vamos ver o que ele anda jogando aqui. Gente, ele tem jogado aqui jogos aparentemente normais. Não vi nada de suspeito. Mas vamos ver aqui os jogos que ele curtiu. O que é isso, gente? Tordos, YouTubers, um hobby de batata. Nossa, gente, já joguei esse hobby de batata aqui. É muito bom. Mas tem esse aqui que me chamou a atenção. Casa Errada. O que é isso? Um jogo sobre dar um pacote de volta ao seu vizinho que foi erroneamente entregue a você. Gente, eu vou entrar pra jogar com o que é isso, Kawan. Por que você jogou isso? Entrei aqui. Gente, eu tô com essa skin de noob. Não sei porquê. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não consigo abrir a porta. Eu tô presa dentro de casa? É isso mesmo? Socorro. Ai, aqui tem outra porta. Ai, meu Deus, que susto. Até ela ficou presa. Tá, tem um pacote aqui. Gente, esse pacote provavelmente não deve ser meu. Já pelo nome do jogo. Tá, pera. Eu entrei. Gente, tem como eu abrir o pacote? Coloca o pacote. Ok. E agora eu posso abrir? Eu ganho uma pá. Ok, o que eu faço com essa pá? Não faço nada, gente. Tem robux aqui. Eu quero. Opa, ganhei robux aqui. Ganhei a gente aqui. Oxi. Gente, o que eu vou fazer com essa pá? Gente, pera aí. Deixa eu sair pra fora de volta. Gente, eu não quero ficar com essa pá. Correio muito pouco profissional. Será que eu tenho que devolver pro meu vizinho? Mas não sei de que vizinho quer essa pá. Gente. Eu não tenho que entender nada. Eu sei que eu tenho uma pá. Não entendi nada desse jogo aqui. Só sei que você tem que deixar o like desse vídeo. Senão eu tava afasado em vocês. Aquela, gente. Tô brincando. Eu amo vocês. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Comentem aí os próximos youtubers que vocês querem que eu stalkei no Roblox. Pra ver se tem alguma coisa estranha. O que eles andam jogando. Mas não esquece de usar o meu StarCode. Quando, quando for comprar Robux ou Prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.